É o Mulher 360, é o eixo mulher do programa da prefeitura. A gente tem uma das ações, é o feirão STMJ nos bairros, que realiza feirões de serviços nos bairros, disponibilizando informações e serviços prestados por órgãos públicos e parceiros da comunidade em geral. Então a gente leva para essas comunidades serviços na área de saúde, serviços na área social, orientações sobre os serviços da própria secretaria que estão inseridos na rede de proteção, a violência contra a mulher. A gente disponibiliza também nesses feirões carteiras de trabalho e serviços da previdência social e oferece atividades de lazer, porque muitas dessas mulheres vão para essas feiras com os filhos. Então a gente precisa também entreter eles na hora do atendimento. A gente tem essa campanha nas prefeituras bairro, que é onde a gente faz nos próprios equipamentos da prefeitura bairro uma apresentação dos serviços oferecidos com palestras, filmes educativos em toda Salvador. Isso está sendo muito importante, inclusive na parte de erradicação do trabalho infantil, onde a gente tem levado todo o serviço de preparo das mulheres que tem levado os filhos para trabalhar. Então as prefeituras bairro tem sido um importante equipamento na nossa luta. O SPMJ itinerante promove a valorização das mulheres por meio da disseminação de informações sobre as questões de gênero, violência doméstica e familiar contra a mulher e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A gente tem aqui a Major Denise, que é uma parceira da Secretaria, sempre que precisamos na Casa de Acolhimento, a Ronda Maria da Penha, a qual foi idealizada e executada por ela, tem nos dado um apoio constante. A rede de proteção não funciona separada, então essa rede aqui em Salvador é bem forte. Nós somos bastante unidos nesse serviço e quero dizer da importância que tem para a sociedade, inclusive para as mulheres. Obrigada.